Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de dois mil aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel.